Os cacetes são gajos, o que se faz? Os cacetes são gajos, o que se faz? É um espetáculo! Vai ver os todos! Vai ver os todos! São filmas legal! Ah, boa! Começar a tua festa, dá mal que a toda se animar Deixem a solidão de fora, e venham para a roda dançar E entre o primeiro bar, seguindo mais dois ou três Venham todos dançar, e a festa é de vocês Ó Maria, salva para a roda, vem e traz a tua alegria Esta vida não é um mar de rosas, mas podemos ser felizes um dia Ó Maria, salva para a roda, vem e traz a tua alegria Esta vida não é um mar de rosas, mas podemos ser felizes um dia Vai começar a tua festa, dá mal que a toda se animar Deixem a solidão de fora, e venham para a roda dançar E entre o primeiro bar, seguindo mais dois ou três Venham todos dançar, e a festa é de vocês Ó Maria, salva para a roda, vem e traz a tua alegria Esta vida não é um mar de rosas, mas podemos ser felizes um dia Ó Maria, salva para a roda, vem e traz a tua alegria Esta vida não é um mar de rosas, mas podemos ser felizes um dia Ó Maria, salva para a roda, vem e traz a tua alegria Ó Maria, salva para a roda, vem e traz a tua alegria Esta vida não é um mar de rosas, mas podemos ser felizes um dia É um mar de rosas, mas podemos ser felizes um dia Amém, salva para a roda, vem e traz a tua alegria É um mar de rosas, mas vamos ser felizes um dia Quem está fora pode entrar, quem está dentro não vai sair Vem para a roda dançar, que tu vais te divertir Entra na roda a quebrar e manda embora a solidão Vem teu corpo a balançar, vem curtir essa animação Quem está fora pode entrar, quem está dentro não vai sair Vem para a roda dançar, que tu vais te divertir Entra na roda a quebrar e manda embora a solidão Vem teu corpo a balançar, vem curtir essa animação Entra no balanço som e vem para a roda dançar Faça mulher com mulher, para o baile não acabar Entra no balanço som e vem para a roda dançar Faça mulher com mulher, se não tem homem para dançar Quem está fora pode entrar, quem está dentro não vai sair Vem para a roda dançar, que tu vais te divertir Entra na roda a quebrar e manda embora a solidão Vem teu corpo a balançar, vem curtir essa animação Quem está fora pode entrar, quem está dentro não vai sair Vem para a roda dançar, que tu vais te divertir Entra na roda a quebrar e manda embora a solidão Vem teu corpo a balançar, vem curtir essa animação Entra no balanço som e vem para a roda dançar Faça mulher com mulher, para o baile não acabar Entra no balanço som e vem para a roda dançar Faça mulher com mulher Se não tem homem para dançar Quem está fora pode entrar, quem está dentro não vai sair Vem para a roda dançar, que tu vais te divertir Entra na roda a quebrar e manda embora a solidão Vem teu corpo a balançar, vem curtir essa animação Quem está fora pode entrar, quem está dentro não vai sair Vem para a roda dançar, que tu vais te divertir Entra na roda a quebrar e manda embora a solidão Vem teu corpo a balançar, vem curtir essa animação Entra no balanço som e vem para a roda dançar Entra na 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 roda dançar Se não tem homem para dançar O mundo da lua É pensar sempre nela Quando a vejo na lua Quando a vejo na lua Fico só a olhar para ela Meu coração tanto bate Quase me saio do pão Que mulher, que pedaço Que mulher, que pedaço Que fico até esse jeito Sonho com ela acordado Que feitiço que ela tem Que me deixe enfeitiçado Que me deixe enfeitiçado Que não vejo mais ninguém Quem me dera essa rosa Fosse do meu jardim Olhar a beleza dela Olhar a beleza dela e dela Ficar bem juntinho Ai chega mais, vem bem perto de mim Um lindo flor para enfeitar o meu jardim Ai chega mais, deixa-me dar um cheirinho E eu estou louco para ter o teu carinho Ai chega mais, coração maravilhoso Quero provar esse teu beijo gostoso Ai chega mais, vem bem perto de mim Meu coração curte e bate sem ter fim Eu vou no mundo da lua A pensar sempre nela Quando a vejo na rua Quando a vejo na rua Fico só a olhar para ela Meu coração tanto bate Quase me sai do peito Que mulher, que pedaço Que mulher, que pedaço Que fico até sem jeito Sonho com ela acordado Que feitiço que ela tem Que me deixe enfeitiçado Que me deixe enfeitiçado Que não vejo mais ninguém Que me deixe enfeitiçado Que me deixe enfeitiçado Ai chega mais, vem bem perto de mim Que linda flor para enfeitar o meu jardim Ai chega mais, deixa-me dar um cheirinho E eu estou louco para ter o teu carinho Ai chega mais coração maravilhoso Quero provar esse teu beijo gostoso Ai chega mais, vem bem perto de mim Meu coração curto e bate sem ter fim Gás, eu já vou ter que se passar Gás ver os todos, os ofensos é galho Gás? 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 Gás?